Eu nunca vi ninguém mexer na bunda como Tala bunda vai, 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 tala bunda vai É o descontrole do bum Joga nó, joga nó, joga nó, joga nó, joga nó, joga nó As mina, 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 as mina tira quando os mano bota Paiça raca burda Vai sarrata, pudo, descontrole do Vai sarrata, pudo, descontrole do Bote do quadradinho Bote do quadradinho Daquele jeitinho, daquele jeitinho Desce no macetinho Bote do macetinho, desce no macetinho Tobi no macetinho, desce no macetinho Você é meu mano de JNT da Zé Diretamente do bom, com a idone da sua filha Estúdio Paris Ela monta meu teleju novinho, só pintaria